Isso foi o velho Fudeu 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 Isso não deu tempo Tá filé Só que eu vou perder Porque eu não sei jogar com o bicho Fudeu 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 Insano Fudeu 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 GG? Mandar para a jaula? Chega aí, Sherry. Não crasha, não, Ju? Não, Ju, não, Ju. 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 Não, Ju, não, Ju, não, Ju. Não, Ju, não, Ju. Não, Ju, não, Ju, não, Ju. Não, Ju, não, Ju, não, Ju. Não, Ju, 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 não, Ju Meu Deus do céu, o carinhão desce Se eu ganhar essa aqui já tem vídeo pro canal, vai ser essa play bem que vai pro canal Pera aí galera, não dá pra responder, ou eu jogo ou eu respondo Cadê o tempo? Ok Tirar aquela rapidão Ah, outro vazou pela hatch GG Aí, agora dá pra responder o chat galera, perdão Caraca, eu peguei 30 level, fodeu Alec Deixa eu ver o que veio de novo Grande Red, não tem skin Spirit também não, não veio muita coisa de nova não galera Deixa eu ver se veio alguma Disquinho assim, eu acho que não veio muito não Coloca na gaiola na próxima Se os caras não inventar a moda de colocar mapa ridículo Pera galera, eu vou de killer mano, eu quero jogar de pirâmide Por favor, não coloca é maluca, não é maluca, tá crashando o meu aplicativo de fazer live, não sei porquê Ué, chegou o mapa? Ué, porquê que tem o domínio de Mary aqui? Wtf Ué Chegou o mapa? Ué Ué Chegou o mapa? Será que é mesmo? Pois eu vou ver se é Adam e Brother Será que é verdade mano? Passar um AD aqui galera, ajuda a noise Vê, visualiza 30 segundinhos de AD Otimização? Não sei galera Tem que baixar e testar nos seus, cara Ah 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 Ok Teve otimização, galera? Não sei, cara Tem que baixar, pra mim continuar rodando a mesma coisa O drop de FPS, não sei se era do mapa Nossa senhora Já vazou, velho? Vai Vai tacar cheque agora, hein? Não! BH ainda? Você já foi uma vez pro gancho, hein, mano? Não! Toma! Os 38% de bateria, fodeu a Lec. Toma! 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 Sejam bem-vindos, hein, galera. Perdão para responder ali, mas que eu tô... por assim, tentando ver o jogo. Ela vira do nada, brother. Eu sempre espero o DH, mano. Caramba, não acerta, brother. Aê! Não dá para dar memento ainda. Aê! Vou embora. Não vale a pena. Essa aqui já morre. Toma! Ok. E essa aqui já morre. Ah! 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 Só vai reto. Ah! 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 Pessoal, talvez a noite tem mais live aí, hein, jogando com pirâmide. Não dá pra amimentar, galera Não tem Caraca, blindete sumiu, né, velho Ok Ah, essa aqui sabe jogar contra Boa 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 . 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 Tô jogando muito bem, Alec. Puta que pariu. Passei uma lambida nela, velho. E aí, Eduard? Não te vi a página inteira. E aí, galera, passou uma vezinha que precisa me ajudar, hein, mano. Assiste rapidão. Vê o Memento Mori. O Memento Mori é quase a mesma coisa. Só enrola ela num papel ali, sabe o que é aquilo? Pô, chegou uma pano, velho. Pera aí, deixa eu ver rapidão. O cara usou ferendo de mapa, velho. De mapa novo. Primeira décima. Só gastar aqui um pouquinho. Galera, mais tarde tem videozinho de pirâmide lá no meu canal, hein. Cola lá em 6 horas da tarde. Tudo é certo. Vai ser essas duas play que eu fiz de pirâmide aqui. Acho que vou gravar outra, você é louco? Olha pelo follow, Lucas. Todo mundo tá dando follow, hein, galera. Brigadão mesmo. Vou ver se eu tento iniciar mais uma live de noite, galera. Cola aí, então, hein, mano. Tchau, 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 tchau.